e aí e aí e aí e maconha ok voltou só eu roberto carpo seguinte rapaziada depois aí de muita gente me pedir para voltar a gravar os olhos certo fala igua os seus vlogs são maneiro é eu acho uma merda mas tá bom porque aí meu amigo que o frangolino falei mano maconha como vocês estão vendo rapaziada olha só onde eu tô gravando o vídeo é no porão mas eu estou trancado aqui há dois anos certo minha família não me quer cara será que com 18 anos é uma boa idade para parar de se retardar vai brasil adoro não rapaziada falando sério agora vou tentar aí fa é irei voltar aí com os blogs porque eu sei que vocês gostam entendeu vou deixar o canal aí atualizado de uma em uma semana e com um vídeo muito retardado cara eu sou merda mesmo é manda ideias manda ideias aqui nos comentários por favor ideias são muito importantes ideias aqui no comentário manda ideia manda ideias de vídeo tô sem bem bem e jogou uma conversa lá não me pego então é isso rapaziada eu espero que vocês tenham curtido a minha volta todo mundo aí batendo palma obrigado cara obrigado mano e é o seguinte rapaziada pois é no vídeo por aqui porque não dá mano no vivo de youtube tá ligado não ganho dinheiro com esses vídeos aqui vou lá trabalhar quando tiver tempo eu volto que fazer mais um vídeo pra vocês rapaziada trabalho escravo trancado no porão bagulho tá embaçado mano deixe ideia aqui e até o próximo episódio no meu porão tamo junto valeu agora vai trabalhar que merda